Olá galera tudo bem com vocês estamos aqui para gravar mais um vídeo e dizer para vocês que nós estamos passando aqui o inverno uma maravilha gente mês de agosto entrou com força total hein estamos aqui pela manhã tá agora em torno das 10 horas da manhã e a gente veio faz um tempinho que a gente não vim aqui a gente vai mostrar para vocês para ver se mudou alguma coisa eu tive nessa praia praia de santa rita tá é em janeiro bem no início de janeiro se eu não me engano dia dois de janeiro vem aqui então mês oito já fazem o que sete meses né oito meses então eu quero só dar uma recapitulada para vocês aqui quando vocês estiverem vindo aqui eu tenho um vídeo aí tá é nesse período eu quero dar uma vasculhada aí não vou deixar o link em cima também o card para você assistir então para você vir aqui é muito simples tá a entrada fica bem aqui na rio santos tá certo em frente o mercado maruí agora que é outro ponto de referência e ali tem a cimentuba tá certo é outra gás e a cimentuba e ali tem a porto uma marina chamada porto tá certo aí em azul essa é a referência então para quem vem lá do sul como a gente vem de maranduba então você passa pela lázaro vai embora entendeu então se você colocar na próxima entradinha você vai sair aqui se você colocar no gps aí vai mostrar então aí você vai entrar nessa ruazinha essa ruazinha é a melhor que tem de repente o gps vai te jogar em outro lugar então já vou mostrar aqui pra você tá vendo ó quando você encontrar aqui ó essas placas ó xalé tarumã maré praia hotel é tudo pousada isso aqui ó vamos também de pertinho para vocês verem tá certo pousada baía das conchas várias plaquinhas pessoal coloca aqui para poder divulgar quando você encontrar essas plaquinhas entra nessa rua aqui ó aí chegando lá no finalzinho você entra à esquerda depois à direita você vai subir e vai chegar na entrada que é um condomínio fechado é da praia da santa rita tá certo pessoal lembrando a praia da santa rita é ela não paga zona azul porém ela tem um número de pessoas ali limite para poder estacionar o carro lá se você não conseguir chegar e não pegar essa vaga que nem hoje eu tô indo lá nem sei se eu vou conseguir vaga por ser fora da temporada provavelmente sim mas por ser 10 horas também eu não sei a gente vai saber agora então quando você vier aqui principalmente se for média temporada ou alta temporada vem cedo o dia que eu cheguei aqui que eu vim eu cheguei sete horas da manhã tá certo é eu fui uma das primeiras pessoas chegar e eu vim em alta temporada então entrei tranquilo eles vão pedir ali se você você pode colaborar com ele se você quiser colaborar você não é obrigado aí você vai lá e colabora com o valor simbólico que você quiser tá certo e pessoal e logo depois isso daí lá no fundo lá no fundo tá certo a gente encontra a praia da enseada que é outra praia que nós vamos visitar hoje só que eu vou fazer dois vídeos vou fazer esse vídeo vídeo aqui da praia da santa rita e vou fazer o vídeo lá da praia da enseada tá certo então aí depois você maratona esses dois vídeos aí ó que você consegue conhecer duas praias principalmente se você se hospedar aqui próximo conhecer duas praias top tá certo tem ali também a perequê mirim ali trás porém você precisa ver aí na a perequê mirim que às vezes ela tá imprópria você precisa consultar tá certo ver como que tá a qualidade da água dela agora a santa rita e a enseada a maioria das vezes está próprio para banho mas a gente vai confirmar também tá certo pessoal eu vou rodar a vinheta aí e a gente já volta mostrando para vocês lá o local lá que é um local muito bonito esse condomínio chegando lá na praia da santa rita vem comigo bora lá pessoal então nós entramos aqui dentro do condomínio continua a mesma coisa legal vocês param ali é tudo isso que eu expliquei agora a gente tô com a minha esposa que tá segurando a câmera ela vai mostrar para vocês essa imagem essa paisagem é demais olha só a gente dá uma olhadinha lá amor para eles tá por fora do carro olha aí gente a gente vai descendo aqui a gente vai sair lá na escadaria da praia mas olha o visual olha lembar pessoal a gente voltou aqui olha só que visual lindo realmente é um paraíso a gente tá descendo aqui vamos procurar uma vaga para estacionar o carro mas fica com essas imagens lindas olha só que natureza né e só maravilhoso aqui tem vaga mas a gente quer pegar a escadaria para mostrar para vocês aí novamente um vídeo atualizado olha só olha só olha só olha só ali a gente tava ali do lado direito você pode ver que tem algumas vagas aí então você entra nessa primeira entrada agora você que quer curtir as escadarias que é onde a gente vai lá vamos tentar ver se tem uma vaguinha lá senão vou ter que dar a volta e olha só essa imagem aqui essa entradinha show de bola lindo demais e a gente vai lá então vamos lá gente vamos lá para mostrar para vocês olha como eu falei sobre a quantidade de carro né hora que eu tô vindo aqui já é um horário tarde já tá tudo cheio a gente vai ver se dá sorte com segurança aqui ó tem segurança de encontrar uma vaga e a gente tá em busca da vaga você vê que não é período de alta temporada mas está lotado hein a gente vai fazer uma gravação rapidinho tem uma vaga aí para cima aí para a gente ir lá na escadaria então o senhor vai passar a caçamba ali atrás do preto ali é o mais próximo que eu tenho então passando passou a caçamba atrás do preto ah beleza ah legal cara obrigado hein meu vamos para cimaródio é o que é acionada vai lá o rio a gente achou uma vaga bem do lado da escadaria bem pertinho tá vendo a terra da samba da zona atrás do carro devia chegamos tá vendo e a escadaria é bem ali então muito próximo muito próximo tem muita construção e reforma tá vendo as ouvidas aí olha esse sol Fala sério Olha só Então a gente já volta com vocês Lá na escada Opa pessoal A gente desceu do carro aqui Olha só aqui Mostrar pra vocês esse visu Olha isso Que lindo, olha o mar lá Maravilhoso A outra vez que a gente gravou aqui Eu vim por cima Então eu fiz a gravação de lá pra cá também Lá de cima né, pra cá Nossa gente Pega um visual Lindo demais Eu vou tentar depois dar um pulinho lá em cima Pra poder regravar pra vocês E a escadaria tá bem ali Minha esposa só tá tirando minha netinha aqui do carro Porque a bichinha é meio devagar Olha a cara dela aqui Olha meu amor Se não voa Essa menina é um barato E a gente só vem Pra gravar aqui A gente não vai ficar aqui A gente vai correr lá pra enseada Onde eu falei Pra gente fazer dois vídeos Então a gente aproveita aqui o caminho O trajeto E como diz o ditado A Índia Mata dois coelhos com uma cajadada só Então gente, olha só Fora a natureza incrível A gente Acho que você consegue ver aí Entre as árvores O mar ali Lindo demais Então Olha aí Que maravilha Fora as casonas que tem aqui Né gente Fantástico né Olha isso Cada casa linda Um paraísão E hoje eu começo a ficar ofegante aqui Eu sou ofegante de natureza Né gente Porque a gente tá bem numa subidinha Olha aí E agora Olha só Vamos lá Aqui está a escadaria 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 da Santa Rita Olha aí Que legal E olha o visual gente Demais né E aqui é o seguinte Aqui é muito concorrido Porque o pessoal sempre quer tirar foto Quer filmar Porque o visual é top né Então aqui ó Tem a natureza Olha o marzão lá no fundo Que lindo demais Olha aí Lindo linda E aí pessoal Vou dar um break aqui Vou tirar algumas fotos E a gente já volta E aí galera Vamos lá então Vamos ver como que tá Essa praia maravilhosa Vamos descer essas escadas aqui Que para descer tudo vai Mas para subir Depois E quando a gente subiu Aquela vez com o cooler Nossa Meu Deus do céu É Pessoal a gente veio aqui já uma vez Na hora de subir Imagina só Com cooler Cadeira de praia E eu com o carrinho junto ainda Também puxando Nossa Meu Deus do céu Gente Então assim ó Uma dica aí de ouro Tá Como tem aquela entradinha lá embaixo Então quando você vier O ideal é você entrar lá Por lá Com o seu carrinho Com o seu cooler Tá certo? Depois você volta aqui para tirar foto Você se acomoda lá embaixo E aí você volta Então Olha isso Que lindo Demais né Como vocês podem ver aí Lindo 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 Vamos aqui ó Para mostrar um pouquinho aqui A parte A gente descendo Olha Olha como está o dia hoje Fantástico Eu não olhei quantos graus está hoje Daqui a pouco eu vou passar para vocês Mas eu acredito que deve estar Em torno de uns 22, 23 graus Agora nesse momento Mas eu vou dar uma olhadinha aqui Aí ó Deixa eu ver aqui Vamos ver Gente Gente Na verdade eu me enganei 28 graus Nesse momento 28 Meu Deus É porque a gente está aqui no meio Da Da natureza É que está batendo sombra Eu imaginei que estava menos 28 graus Falou que ontem Vai bater 32 Gente Cara Na boa Acho que o verão As estações estão mudando E aí pessoal Olha só O nível Que delícia E é legal Aqui ó Vamos lá Para a gente começar a entender Então lá no fundão Saco da Ribeira A gente tem vídeo aí também no canal Esses dias eu gravei Lá na praia do Lamberto Lá na praia do Lamberto Dá para ver essa praia aqui E vice-versa E vice-versa Então ela fica bem ali Do ladinho direito Ó Próximo àqueles navios Que estão ali do lado direito Praia do Lamberto E olha só que delícia Areia aqui Areia grossa Tá Aqui também do lado direito Você consegue fazer uma trilha Que sai lá na praia Perequemirim Tá bom Ali ó Bem ali E ó Paraísão Vou dar um rolê aqui Pra vocês Aqui é muito gostoso Gente É a minha terceira vez Que eu estou vindo aqui Isso aqui é um paraíso mesmo Bem tranquilo Local Ó Vou sair um pouquinho da areia Fofo O que que pra caminhar É ruim Mas olha isso aqui ó Uma praia muito louca Sabe Linda Ó Maré recuada Esse horário A gente vê que o nível Vem até aqui Deixa eu mostrar com o dedo Aqui Você está aqui Então a outra De que ela está recuada Pra cá Tá certo E aí ó Galera aí A gente ficou bem feita Aquela casa branca ali A última vez Que nós viemos aqui Olha só Que lindo Gente Demais E as pessoas aqui tiram Então é isso Fazer uma caminhadinha Tá certo Existem muitas pessoas Que tem suas casas aqui Né Ó Pra você dar um Tomar um banho de mar ali Ó E dar um rolê De snorkel Dar um rolezinho De pé de pato Meu Deus do céu Piscininha mesmo Gente Algo fantástico E aqui é legal Que tem alguns brinquedos também Por exemplo Aqui eu já estou vendo Caiaque e stand-up Pô Pra dar um rolê de stand-up Aqui Muito top Eu como tenho dificuldade Por causa do meu peso Até pensei já Em adquirir um Sabe Mas eu preciso perder peso Pra poder fazer isso Porque o exercício Que faz nas pernas Não é brincadeira não Quando eu tentei andar Lá na praia do Lázaro Lá Eu só consegui andar De joelhos Então gente Ó Lindo demais Lindo Então aqui tem A banana boat Tá Também tem Tem aqui Um tal De um sofá Que o meu filho Andou nele Nossa Gente Só que você Não pode pedir Pro cara ir com violência Viu É com aventura Que fala Você tem que falar Pra ele Ser passeio De boa Por que É meu Eles engoliram água Pra caramba Falaram que foi divertido Mas falaram que também Foi engolir o água E os olhos vermelhos Né Porque jogou muita água Com a velocidade Que o rapaz foi Então quando você For fazer o passeio Aqui Você pede Passeio panorâmico Pro cara devagar E aqui também Tem mesas E cadeiras Onde você pode Alugar E tem aqui Um trailer Tá certo Tem outro trailer Ali Tem uns 3, 4 trailers Que funciona Então essa praia Aqui é uma praia Que tem uma estrutura Onde você pode vir Pode trazer o seu culo Enquanto a animal Lembrando Tá Que é proibido Aqui Som alto Também é proibido Eu já vim aqui Na alta temporada A galera coloca um somzinho Mas se passar do nível Vem aqui o segurança E pede pra poder você baixar Ó Daqui dá pra ver a praia lá Olha Que ele tem lirinho Tá vendo Eu tenho vídeo no canal dela aí também A praia é muito bonita Porém aquilo que eu falei pra vocês Né Às vezes ela tá imprópria Pra mãe E hoje Eu queria que eu dar uma olhadinha Que tem aqui A bandeirinha Pra onde ela tá Tá Eu não tô vendo a bandeirinha hoje Ela tem algum lugar aqui Ela fica pendurada Tá vendo Depois eu vou 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 verificar aqui pra vocês Então Então pessoal Olha só Que lindo de mates Né Aqui é muito show de bola Eu recomendo Demais Pelo visual Pelo ambiente Pela paz A praia da Santa Rita É um espetáculo Tá certo? Eu acredito que eu deixei vocês aí com água na boca E vim aqui nesse lugar Muito show de bola Né Ó O solzão também aqui Tentei que gravar aqui De contra A luz do sol Né Então pessoal É isso aí A gente vai ficando por aqui A gente vai correr lá na praia da Anciada Agora pra gravar lá E aí você Compartilha esse vídeo Dê seu like aí Tá certo? Se inscreva no canal Pra você não ficar fora De todas as novidades Que a gente tem passado aí Tá bom? Então fiquem todos com Deus Fiquem com essas imagens aí E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri